O que é a fonte de energia? O que é o mesmo, galera, que a gente estudou os carboidratos, certo? É, a professora não está sem energia não, a professora está pilhada aqui. Eu e a prof. Aldelina aqui estamos com tudo, né prof? Com tudo, pilhada, tá bom? Só para dar uma relaxada aí. Então, nessa aula nós vamos revisar, certo? As informações que nós obtivemos sobre os que? Carboidratos, é isso mesmo. E eles são fonte de energia, energia. Vamos lá? Dá uma olhada no nosso material. Então, componentes orgânicos das células, os carboidratos, sejam muito bem-vindos. E aí, a gente tem várias situações classificatórias quando nós falamos de carboidratos. A principal função desses carboidratos nos organismos vivos são fornecimento de energia. Pode deixar lá no quadro. Então, fonte de energia. Aí nós temos uma classificação em relação à quantidade de monossacarídeos. Monossacarídeos. Esses monossacarídeos são constituídos por átomos de carbono, de hidrogênio e de oxigênio, tá? Então, aí na primeira classificação nós temos os monossacarídeos. Quem são esses principais monossacarídeos que a gente viu na aula? As pintoses. O que significa isso, prof? Mesmo que tem cinco átomos de carbono nesse monossacarídeo. Então, você tem aí o RNA e o DNA, ácido ribonucleico, que tem aquele grupo hidroxila, lembram? O OH. E o DNA, desoxirribonucleico. Ou seja, ele perdeu o oxigênio e vai ficar só com o hidrogênio da hidroxila, tá bom? E aí, nós vamos ter os oligosacarídeos. Os oligosacarídeos mais importantes, nós falamos na aula, sacarose, lactose, também tem a maltose, tá? Que aí vai ser a junção de dois monossacarídeos, certo? Então, a sacarose vai ser a junção da glicose. Todos eles vão ter glicose, mas aí vai ser a junção com a frutose. A lactose vai ser a glicose junto com a galactose. Então, são os dois monossacarídeos unindo e compondo a molécula, tá? De sacarídica da lactose e também da sacarose. E aí, a gente falou também sobre os polissacarídeos, tá? Desses três aí, gente, qual é mesmo aquele grupo que é mais adocicado? Quem lembra? Sim, são os monossacarídeos, tá bom? E aí, os polissacarídeos, prof, o que é que são? São aqueles que têm moléculas extensas, que vão compor a estrutura dos seres vivos, tá? Vamos fazer a função estrutural aí. E aí, você tem o amido, que é uma reserva energética de quem? Dos vegetais, tá certo? Então, todos os seres vivos precisam estocar, armazenar. Eles vão utilizar parte da energia, certo? Mas também precisam estocar, porque quando eles necessitarem, tem ali essa fonte de energia. Então, você vai ter o amido como reserva energética dos vegetais. E aí, nós falamos também da celulose. Glicogênio, presente na parede celular dos fungos, presente também na parede celular dos vegetais e compondo também, né, a estrutura ali de outros organismos, dos casos, artrópodes, tá? Glicogênio é a reserva energética dos organismos animais e onde nós estamos inseridos. Então, nós sintetizamos esse glicogênio lá no nosso fígado, galera. Como é importante, olha aqui pra mim agora. A gente tá falando muito de questão de saúde, tá? Então, equilíbrio na sua alimentação e cuida desse órgão muito bem, o nosso fígado. Ele precisa de muita cuidado, de muita atenção. Então, ele vai ser um órgão sintetizador de carboidrato, no caso do glicogênio. Mas pode se acumular várias outras substâncias, porque ele tem várias funções importantíssimas. Inclusive, o processo de desintoxicação vai também acontecer no fígado. Se você sobrecarregar ele, já era, tá? Então, ele não vai conseguir fazer a função dele normal. Tá certo, galera? Então, fica aí você com essas informações e a gente vai seguindo com as nossas atividades. Vamos lá? É isso aí. Nós fomos, então, agora para as nossas questõezinhas selecionadas para a aula de hoje. Vamos lá? Quadrinho sobre os carboidratos, questões dos carboidratos. Nós temos a nossa primeira questão. Carboidratos são substâncias orgânicas fundamentais para a vida. Pois, a partir das moléculas que os compõem, os processos metabólicos que geram energia são iniciados. Quais são os elementos que compõem, então, o carboidrato? Carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Obedecendo a classificação quanto ao tamanho da molécula, diga que carboidrato é o maior produto da fotossíntese e a sua classificação. Nós estamos falando de quem, galera? Qual é o carboidrato? Olha aqui para mim. Qual é o carboidrato? O monossacarídeo, eu estou respondendo aí, se liga. O monossacarídeo, em grande abundância, produzido em grande abundância no processo fotossintético. Professora, eu já não lembro mais o que é fotossíntese. Fotossíntese é o processo, é a via metabólica, né? Onde os seres autotróficos vão estar captando energia luminosa e transformando essa energia luminosa em que? Em energia química. E esse produto químico é esse monossacarídeo, a glicose. Glicose, certo? Então vamos ver como é que ficou a nossa resposta lá? Eu espero que você tenha acertado, né, galera? Porque a ti ficou super dica ali, ó. Carboidrato, que é o maior produto da fotossíntese, né? E a sua classificação. Olha lá. Glicose, que é um monossacarídeo constituído, então... Lembra da molécula dele? C6H12O6. C6H12O6 é a molécula de glicose, porque se trata aí de uma equisose. Ok? Vamos para a nossa segunda? Questão número 2. O enunciado vai estar ali dando uma dica e ele vai querer saber de que que ele está falando, tá? Então olha lá. É um polissacarídeo de reserva energética dos animais. Já matou a questão aí para ti, né, galera? Já matou aí. Reserva energética dos animais só tem um. Tem para onde correr. Portanto, equivalente ao amido dos vegetais. Em nosso organismo, sua síntese ocorre no fígado. Que... De que que eu estou falando? De que carboidrato de reserva energética dos animais que eu estou falando, gente? Só tem um. A partir de moléculas de glicose. O texto refere-se ao carboidrato. Olha lá. Ainda tem a dica, né? Ainda tem as opções para você, menino. Tá muito bom. Vamos lá. Letra A. Eu tenho celulose. Celulose, prof, é um polissacarídeo. Correto? Ou não? É um polissacarídeo. Frutose. Frutose é um monossacarídeo. Aqueles adocicados, né? Maltose. É um disacarídeo. Não é? É junção aí de duas moléculas de glicose. E o glicogênio é um polissacarídeo também, né? De grande extensão e que funciona. Não vou dar. Calma. Galactose é um monossacarídeo. Que juntamente com uma molécula de glicose vai formar a lactose, tá? Mas a questão está querendo saber da reserva energética dos animais. Isso só pode ser a letra D. Você acertou. Vamos lá. Glicogênio, né, galera? Essa é a nossa questão. Tá bom? Então, não vai esquecer mais. Você tem como produzir, sintetizar essa reserva energética. E nos animais não vai ter para onde correr. É glicogênio na veia. Tá? Então, o fígado vai sintetizar esse polissacarídeo. E você vai estar estocando. Quando você tiver necessidade, você vai fazer o uso dessa fonte de energia. Mas, preste atenção. As nossas células... Não tem quando você chega no supermercado e você está com pressa, está com tempo corrido, que você tem que ir no banco ainda, sei lá. Você está com muita pressa. O que vai acontecer? Você precisa de um produto. Você lembrou de um produto. Vai pisar no supermercado. Só que você sabe que o produto está lá no final. E é um supermercado grande. Aí você diz, vou ter que ir lá no final. E eu não tenho tempo. Aí você vai fazer o quê? Vai pegar nas primeiras prateleiras os produtos que vão ser similares àquilo que você queria e você vai... Embora. Tá? Então, as nossas células, quando elas precisam de energia imediata, elas pegam a glicose. Quando elas não têm glicose disponível, elas têm um pouquinho mais de tempo, aí elas vão atrás da sua fonte de armazenamento, que é o glicogênio. Tá bom? Se liga. Vamos lá para a nossa questão de número 3. Quanto aos carboidratos, qual a alternativa é a correta? Vamos lá. Olha, presta atenção nas opções. Tá bom? Letra A. Os glicídeos... Os glicídeos... Lembram que eu falei lá no início para você não confundir com glicerídeos? Presta atenção aqui. Os glicídeos, que são os açúcares, são classificados de acordo com o tamanho e a organização de suas moléculas em 3 grupos. Ok, próprio. A senhora falou na aula de 3 grupos. Então, eles são os monossacarídeos. Estou tremendo mesmo, tá? Estou tremendo porque eu quis fazer aquilo ali. Os esteroides... Vai ficar mais bonitinho. E os polissacarídeos. É isso aí? Monossacarídeos. Esteroides e polissacarídeos, prof, esse esteroide aqui, eu não lembro de você ter falado disso, não. Não falei mesmo. Os esteroides a gente vai estudar ainda, que vai estar compondo aí os lipídios. Então, descartou. B, os polissacarídeos compõem um grupo de glicídeos cujas moléculas têm sabor adocicado. Polissacarídeo tem sabor adocicado? Não, né, galera? São os monossacarídeos. C, os dissacarídeos são constituídos pela união... Os dissacarídeos são constituídos pela união de dois monossacarídeos. Tudo bem. E seus representantes mais conhecidos são a celulose. Quitina e glicogênio? Não, né, gente? Isso aqui são polissacarídeos. Moléculas extensas. E não dissacarídeos. Seguindo, conhecendo as nossas próximas alternativas. Os glicídeos, letra D. Os glicídeos, além de terem função energética, ainda participam como matéria-prima necessária à produção dos ácidos nucleicos, que são o DNA e o RNA. Eles vão compor? Além de serem ponte de energia, realmente eles vão compor ou participar da formação do RNA e o DNA? A gente falou disso na aula? Sim, né, galera? Falamos. Lembram lá que a gente falou do RNA e do DNA? Nós falamos do grupo fosfato, nós falamos da base nitrogenada e nós mostramos para vocês a quantidade de 5 carbonos presente ali nessas moléculas, tá? A ribose e a desoxirribose. Então, tá ok. A letra E fala que o amido é o carboidrato estrutural das plantas. Estrutural? Não, né? Ela é fonte de armazenamento de energia e não estrutural. Não tem essa função estrutural, e sim produção de energia. Tá bom? Então, a única alternativa que temos, letra D. Muito bom. Vamos ver, tem mais uma. Questão 4. Explique o que está ocorrendo na figura abaixo. Identifique qual a classificação do glicídio em questão. E aí, ficou curioso? Então, vamos ver qual é essa figura. Ok. Nós temos aí duas moléculas de monossacarídeos. Tá aqui uma. Duas. Ok? Olha aí. Hidroxila aqui. Quando eu tenho a junção desses hidrogênios, olha onde eles vêm parar aqui, e o oxigênio, olha aqui, então eu tenho a desidratação acontecendo. E, consequentemente, a união, então, agora pode ser possível, tá? Desses dois monossacarídeos através da ligação glicosídica. Tá bom? A questão. Explique o que está acontecendo, ocorrendo na figura abaixo, ou seja, é a união, a junção, né? De dois monossacarídeos, onde você vai ter, inicialmente, o processo de desidratação, liberação da molécula de água a partir das hidroxilas, e você vai ter a ligações glicosídicas. Tá bom? Então, a figura demonstra essa ligação entre esses dois monossacarídeos com o processo de desidratação. trata-se de uma reação para a formação de um oligosacarídeo, porque, no caso, aí tem dois só monossacarídeos. Então, você vai ter um oligosacarídeo classificado como dissacarídeo, onde o mais comum, né, são os próprios dissacarídeos aí. Belezinha? Tudo tranquilo? Tá tudo certo? Conseguiu fazer a anotação? Registro certinho aí? Tá acompanhando? Legal? Então, vamos continuar para a nossa última questãozinha. Tá bom? Dúvidas, galera? Ficou ainda alguma dúvida? Dá uma olhadinha na revisão novamente e faça as suas anotações. Eu sempre falo isso, né? Faz as suas anotações, os seus registros, né? Faz os seus rabiscos mesmo. Os rabiscos se salvam na hora da prova. Nossa, quantos rabiscos eu já fiz na vida, né? Então, é muito importante isso aí, porque você vai construindo. Você mesmo vai construindo a sua forma de aprendizado. Tá bom? Vamos lá, então. Para a nossa última questão, uma questãozinha de Enem, 2014 aí. Os glicídios são as principais fontes de energia diária para os seres humanos e são classificados em monosacarídeos, oligosacarídeos, aqueles que vão ter de 2 até 10, né? Moléculas aí de monosacarídeos e os polissacarídeos, que são vários. De acordo com o tamanho da molécula, tá bom? Esses polissacarídeos são polímeros de glicose constituídos fundamentalmente por átomos de carbono, olha eles aqui, hidrogênio e oxigênio, que desempenham diversas funções essenciais ao funcionamento do organismo. Os polissacarídeos mais conhecidos são o glicogênio, a celulose, o amido e a quitina. Lembra que a gente falou aqui, dessa composição, né? Você vai ter aqui. Aí, no caso, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, aí você tem o Nzinho, aquele Nzinho ali vai estar relacionado à quantidade de carbono que vai ter aqui, tá bom? Só para a gente relembrar e ressaltar isso aí, tá? Mas a gente, a questão está falando sobre os polissacarídeos desses três tipos aqui. Quatro. Vamos lá. As funções atribuídas a essas moléculas são, então presta atenção aqui que você vai precisar lembrar, vamos voltar aqui, você vai precisar lembrar qual é a função de cada um deles, tá bom? O glicogênio ele vai ser reserva nos animais. Lindo, ó. A celulose vai estar presente na parede celular dos vegetais e também dos fungos, não é? Vou colocar assim que é menos feio. Então, tá. Se está fazendo parte da parede celular, então é um estrutural, função estrutural. O amido, também, assim como o glicogênio, reserva. Só que agora nos vegetais. e a quitina vai estar compondo aí, tá? A parte, né, dos artrópodes, vai compor aí o exesqueleto dos artrópodes, não é isso? A artrópode, eita! Ok? Então, nós temos aí glicogênio, reserva de animal, celulose, faz parte da função estrutural, amido, reserva dos vegetais, e a quitina dos artrópodes. Tá bom? Certinho? Então, olha para a alternativa que nós temos aqui. Letra A, estrutural, reserva, estrutural e reserva. Aí, a gente vai prestar atenção na sequência que a gente fez lá. Você tem, o primeiro é o glicogênio, então ele é uma reserva. Aqui tem reserva, aqui tem reserva, e aqui também tem reserva. Essas duas eu já vou estar descartando. E aí, o segundo que a gente viu lá, vamos dar uma olhada lá, que eu já esqueci. Celulose. Então, a celulose, ela vai estar fazendo parte da questão estrutural, né? Tá aqui estrutural, estrutural, estrutural. Eu já te escartei, então, cadê? Aqui em cima. Certo? Então, eu só estou com a letra C e a letra E. Qual é o próximo que tem lá? Vamos lá. O amido, que também é uma reserva, tá? Então, eu tenho o próximo aqui, reserva. Ok. Opa, isso aqui não vai entrar, né? Cadê? Cadê? É o C mesmo, né? Reserva aí. E, por último, nós temos qual é o último? A quitina, se eu não me engano, né? E aí, ela também tem a função estrutural, tá? Ok. Aqui só, aqui muda, né? Não pode entrar, porque ali era reserva, que era o amido, não é estrutural. Tá bom? Então, a única opção que nos resta aí, qual é a letra C? Tá bom, gente? Olha aqui pra mim. Então, essa foi a nossa aula sobre carboidratos. Eu espero que você tenha construído, tá? As informações aí, fazido o seu, feito o seu, feito o seu mapinha mental, tá? Faz sempre os seus esqueminhas que vai dar tudo certo no final. Eu te aguardo pra nossa próxima aula. Forte abraço pra você. Tchau, tchau. Tchau.